Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube, pessoal beleza? Hoje, 11 de fevereiro de 2023, agora aqui é o seguinte, vou mostrar o estádio do Galão da Massa, de ponta a ponta, lá de cima, meu filho, olha só que top. Estádio do Galão da Massa, que é o estádio mais lindo do mundo, meu filho. Olha só que coisa mais linda do mundo, estádio do Galão da Massa, à noite, aqui é tudo iluminado mesmo, de ponta a ponta, meu filho. Vai ficar chique demais, vai ficar sensacional, vai, com certeza, vai estar o estádio do Galão da Massa, está pronta aqui já. Já tem estádio, já tem estádio, olha só, sensacional. E a noite fica mais bonita ainda, rapaz, olha só. A noite fica um luxo. Vamos ficar bem de longe aqui, vou tentar ficar bem de longe aqui para a gente ver como que de longe é mais top ainda. Olha só. Agora eu quero pegar as nuvens lá no fundo também, né? Ali, eu quero ficar assim, olha. Esse tipo de imagem, assim, olha. Igual o povo lá do cinema gosta. Olha só que luxo. Aonde você já viu um estádio mais bonito que esse? Aonde? Mais moderno. Mais imponente. Aonde, meu filho? Não canta em um. É só aqui mesmo. Em Minas Gerais. Primeiro estádio do Brasil mais lindo do mundo. Olha o povo errando o caminho, o povo não aprende mesmo. O povo vem aqui na Rua das Oces, tenta entrar aqui, não consegue, não pode. Não tem como passar aqui não, meu filho. Pelo amor de Deus, dentro de vocês é temoso. Agora vamos aproximar aqui para a gente olhar lá dentro. Agora aqui é o seguinte, é indo para frente e olhando para baixo. É para frente, meu filho. Vamos para frente. É indo para frente e olhando para baixo. Olha só que top. E girando. Aquelas imagens assim, tipo assim, nunca vista e tal, que trem toda. É aqui, ó. Você quer ver umas imagens nunca vista em toda a história aqui da Arena MRV? Vem para cá. Vem para o meu canal aqui do YouTube, meu filho. Que você vai ver, ó. Olha só que top. Assistindo o jogão do galão lá embaixo, lá. O galão metendo gol um atrás do outro. Ó. Sensacional. Tudo claro, hein, lá dentro. Tudo claro, hein, lá dentro. Top demais, viu? Olha só. Vamos olhar. Para frente e indo para trás, ó. Olha só. É um vídeo, assim, rapidinho. Mas mostrando o estádio. Olha lá. Mostrando o estádio aqui de ponta a ponta. Ó. Porque fundão lá é o centro de BH. A luz aqui na Via Express está piscando, que é uma beleza. As luzes piscando. Tem que mandar a vinha sem migra, tem que vir que dá um jeito aqui, ó. A luz aqui não está boa, não. Uns três, quatro, uns quatro, cinco postos sem luz. Olha só que top. Agora aquele escudo ali, ó. A luz dele está apagada. Esse escudo aqui, ó. Top demais, meu filho. Isso aqui é o estágio do galão, meu filho. Agora aqui é o seguinte. Agora é ir para frente e abaixando. Vamos descer aqui na esplanada aqui, ó. Vamos mirar aqui. Vamos descer aqui, ó. Já está ficando escuro. Está ruim aqui para ver. Aqui está bonito. Está lindo, meu filho. Olha só. Olha só. Aqui, esse escudo aqui está com a luz apagada. Sensacional. Vamos mirar aqui na arena MRV aqui, ó. Mirar aqui, descer. É ir para frente e abaixando. Olha só. Aqui é exatamente aonde que a torcida, a galocura vai entrar. Aqui, exatamente aqui, ó. Ainda rapaziada, a galocura vai entrar. Olha só. Que imagem. Daquelas assim, nunca vista e tal, que trem todo. E ali embaixo ali, a via expressa. E ali na frente, é aonde que eles estão fazendo os cortes ali, ó. E aí, olha só. E aí, olha só. E aí, olha só. Olha só. Sensacional. Parabéns o povo aqui, que é bom de serviço. Agora vamos voltar por aqui, ó. Olha o poste aí, meu filho. Derivar de lado aqui, porque tem uns postes aqui. E aí, é o seguinte. E aí, pode dar ruim. Bonito. Vamos virar para cá e vamos finalizar meu vídeo aqui. É um vídeozinho de oito minutinhos. Olha lá, tá vendo? Na via expressa ali, ó. As luzes piscando lá, ó. Tá queimada, meu filho. Se ela ser migo, dá um pulinho aqui, ó. Botar para cá, botar para cá, milhão, meu filho. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixe o seu like. Comente. Compartilha. E desde já, meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus, todo mundo. E aquelas nuvens no fundo lá, ó. Que top. Chegar lá, ó. Chegar lá bem pertinho. Bem pertinho mesmo. Olha lá. Top demais, né? Abraço. A todos. E aí, ó. Obrigado.